A Saudade A Saudade é prego parafuso Quanto mais aperta, tanto mais difícil arrancar A Saudade é um filme sem cor Que meu coração quer ver colorido A Saudade é um trem de metrô Subterrâneo, óbvio, escuro, escuro, claro É um trem de metrô A Saudade é prego parafuso Quanto mais aperta, tanto mais difícil arrancar A Saudade é um filme sem cor Que meu coração quer ver colorido A Saudade é uma colcha velha Que cobriu um dia, numa noite fria Nosso amor em brasa A Saudade é Brigitte Bardot Acenando com a mão Num filme muito antigo A Saudade é uma colcha velha Que cobriu um dia, numa noite fria Nosso amor em brasa A Saudade é Brigitte Bardot Acenando com a mão Num filme muito antigo A Saudade é Brigitte Bardot Acenando com a mão Num filme muito antigo Acenando com a mão Num filme muito antigo Acenão com a mão No filme muito antigo Acenando com a mão